Comecem a mandar perguntas, porque o assunto de hoje, não conheço ninguém que vai ficar de fora. Quem é que nunca teve? Veja bem, põe na lista. Rinite, sinusite sou eu, faringite, todo mundo já teve um dos três, né? Então a gente vai conhecer como prevenir, vamos entender como tratar e claro, diferenciar cada quadro, porque eles parecem todos iguais, né? Doutor Jamal Azan, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Prazer, meu. Nossa, você falou uma coisa incrível. Quem no mundo nunca teve dor de garganta? Impossível. Impossível. Pelo menos uma vez na vida já teve. Umas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos. Porém. Mas esse nosso assunto de hoje é muito comum pra você que tá em casa e pra sua família, seus amigos, com certeza vai ser bem legal. Vamos fazer só o seguinte, se você consegue passar por aí, doutor Jamal. Vamos, vamos passar sim. Deu certo. Agora eu tô magrinho, eu consigo? Não, você está maravilhoso, olha, eu passo. Quantos quilos você emagreceu, doutor Jamal? 20 quilos. 20 quilos. E pasmem. Isso devido ao doutor Roberto Navarro. Pois é. E eu achei tão bacana, e só de conversar, dele te passar todas as dicas e tal, 20 quilos. Doutor Roberto Navarro. Parabéns, parabéns, doutor Jamal. Vamos, eles se conheceram aqui, que é o mais legal. Isso mesmo. Primeiro, é o rinite. Vamos colocar o nosso vídeo, doutor Jamal, por favor. Isso. Pare quando quiser. O que que acontece na rinite, né? O nariz, ele recebe, então, estruturas que são alergênicas, que são estruturas que geram um processo inflamatório errado, exagerado. E essas estruturas que liberam essas substâncias químicas, acabam dando vasodilatação. Então, vamos rever esse conceito que a gente viu. Então, em primeiro lugar, a alergia, ela é desencadeada por um fator externo. Não é uma doença de dentro do corpo da pessoa, alguma coisa de fora tem que vir. O que que vem? Poeira, ar-condicionado, mudança de temperatura, mofo principalmente, fungos. Então, o ar, desculpa te interromper, mas o ar-condicionado que você citou, não é só a temperatura do ar. Não é a sua temperatura. Mas é aquele ar que está sendo colocado que vem com a poeira, com a sujeirinha. Exatamente, porque meu grande desafio, qual que é sempre para vocês? Alguém já limpou a tubulação de ar-condicionado de um prédio? Não é limpar o filtro, hein? Peraí, eu quero saber, desde a máquina lá no topo do prédio ou lá fora, até chegar na sua sala de trabalho. Alguém limpou todo aquele trajeto? Não. Não. Então, além da temperatura, existe o problema da umidade e as partículas que são extremamente irritantes. E hoje, como eu sempre digo também, a gente vive em ambientes confinados. As empresas trabalham em ambientes fechados, tudo em ambientes fechados, sem janela, não é isso? Então, esses são os principais fatores que podem acarretar o início de uma alergia. Exatamente. A alergia é da pessoa. Ela tem no DNA dela ser ou não alérgico. Como, por exemplo, uma alergia de picada de inseto. Se o inseto picar, vai ter alergia. E se o inseto não picar, o que vai acontecer com a pele? Nada. Quem tem rinite, se estiver exposto àquilo que prejudica, vai ter a reação. Então, se não tiver, então qual que é a grande dica pra você que tá em casa? Cuide do seu ambiente respiratório. E você acha hoje que todo mundo, assim, a maioria é alérgico, que mais pessoas desenvolveram e tem esse lance dessa alergia respiratória mais do que não tem? Cada vez mais. Por quê? Porque os nossos hábitos da sociedade moderna são de confinamento. A criança não brincava na rua? É. Alergia de poeira de rua não existe. Por quê? Porque é uma poeira seca. É a poeira que dá alergia de casa. E hoje você, seu filho, adolescente, ele fica ou não no computador o dia inteiro lá? Então, o que que acontece? Vivemos em ambientes confinados, não é assim? Até o ônibus tem ar-condicionado. Sim. Então, o que que acontece? Isso favorece com que essas estruturas fiquem entrando no nariz, gerando o desencadeamento, então, desta reação que a gente viu. Alergia é uma reação exagerada da própria pessoa. A forma de prevenir é não tomar contato com as substâncias que irritam. Vamos mostrar, então, a nossa mesinha, o que que você trouxe para rinite. Tem um monte de coisa aqui, doutor Germano. Aqui eu queria mostrar pra vocês. Se essas estruturas estão entrando no nariz e gerando essa alergia, vamos dizer que a pessoa trabalha num ambiente com pó. Não tem jeito. Doutor, eu tenho que trabalhar. Ok. O que que a gente tem que fazer? Não deixar essas estruturas ficarem no nariz. Então, a gente vai fazer o que? Limpar o nariz. Com o que? Soro fisiológico. A melhor coisa. Isso é fantástico pra evitar as crises e diminuir a intensidade das crises também. Antigamente, a gente fazia isso aqui, ó. A gente pegava o soro fisiológico e usava um conta-gotas. Não é isso? É. Mas, gente, tem a dó, né? Pingar conta-gotas no nariz não é uma coisa fácil. Tem que levantar a cabeça. Tá, no meio das pessoas. No meio das pessoas é chato. Aí, a indústria farmacêutica criou um sprayzinho, que é muito legal, porque você joga, ela borrifa. Vamos, vamos borrifar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver? Vamos fechar aí, ó. Aguinha, aguinha. Olha lá, o sorinho. Dá pra ver? Dá. Olha que legal, ó. Esse é sensacional, já tem uma quantidade boa. Agora, o que que é melhor ainda? Tchan, tchan. O super jato. O super jato contínuo. Isso é a melhor coisa, então, que você pode hoje usar. Tenha o soro fisiológico em jato contínuo, porque ele vai, além de criar a própria limpeza pelo soro fisiológico, ele vai empurrar essas partículas. E ele é muito prático e muito simples. Vamos, ó, tem várias marcas no mercado, não é propaganda de marca, mas olha aqui, ó. Vamos ver aqui como é que ele é? Esse é sensacional, ó. Olha só. Ó, ó. Olha o que ele tá fazendo aqui, Carol. Abaixa só um pouquinho. Abaixa aqui. Tô jogando um monte de soro e todo mundo aqui, ó. Olha lá. E olha que ele enxerga longe. Gente, isso molha muito. Olha aqui, ó. Agora. Agora, isso dentro do nariz, como é que ele vai fazer? Ele empurra. Ele vai limpar. Limpar. Então, o spray de jato contínuo, de soro fisiológico sem conservantes, é o mais indicado e o melhor pra limpar o nariz e evitar as crises alérgicas. Deve ser feito todos os dias. Todos os dias, inclusive, pra quem trabalha em ambiente com muita poeira, ou mofo, ou ar-condicionado, várias vezes ao dia. Quem não puder comprar, porque a gente sabe que às vezes tem um precinho mais alto e tal. É verdade. Funciona colocar o soro na mão e... Então, funciona com certeza, mas no trabalho não dá. É mais difícil, né? Então, o interessante é que a pessoa tenha alguma forma pra que durante o trabalho ela possa fazer isso. Perfeito. E hoje em dia também, sinceramente, assim, quando foi lançado o preço era muito maior, mas hoje em dia... Já caiu, né? Já, já, já. E é gostoso, né? É uma sensação ótima, é uma sensação de limpeza, é muito bom, né? Agora, tem perguntinha na tela, Mar? Vamos fazer, então, agora, perguntinha. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Daiane. Existe tratamento com vacinas para rinite alérgica? Existe esse tratamento. Pergunta legal. Tem uma pergunta bem bacana. Existe, sim, o tratamento com vacinas, mas a minha experiência pessoal não é muito boa. Gente, a medicina tem vários profissionais. Mas cada um tem a sua experiência pessoal. A minha experiência pessoal não é tão boa. A minha experiência pessoal melhor é diminuir a reatividade, diminuir a exposição às estruturas, aos alérgenos, que a gente chama, manter sempre higienizado o nariz. Mas, com certeza, isso é um caminho na minha experiência melhor. Muito bom, doutor Jamal. Agora, e é legal isso, a gente tem que ouvir a opinião de médico que tem experiência mesmo. E, além de tudo, o doutor Jamal também é cirurgião. Ele faz muita cirurgia. Então, isso também é importante. Agora, você trouxe um aparelho legal. Ele tem a ver com o rinite? Tem tudo a ver com o rinite, porque é o seguinte, olha, posso mostrar para vocês aqui? Esse aparelho, ele chama nasofibroscópio. Então, às vezes a pessoa trata de rinite 10 anos, 15 anos. Olha, eu mexo aqui, tá vendo? Aí, vamos ver a pontinha dele. O que acontece na pontinha dele, olha. Ai, que legal! Estou mexendo aqui, ele está mexendo ali. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa trata rinite, 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 e não sabe que tem um desvio de septo. Um desvio de septo grande, às vezes tem uma carne esponjosa, que a gente chama de carne esponjosa, mas o nome técnico é adenoide. Às vezes são pólipos nasais. Então, muitas vezes a pessoa não vê e o médico não vê. Então, o que a gente faz? Vamos mostrar rapidinho? Vamos mostrar, olha só. Eu vou passar aqui. Dá licença aqui. Olha que legal! Então, ele funciona como um exame feito em consultório. Feito em consultório, a anestesia é local, nós então não precisamos fazer nenhuma anestesia em hospital, nada. É um exame muito rápido, né? Tem um desconforto? Às vezes as pessoas perguntam, tem desconforto? Ah, tem desconforto. Claro que tem. O que a gente pode fazer? Deve dar uma costinha assim, né? Ah, mas o que a gente pode fazer? Isso é, infelizmente, é normal. Então, o médico, ele pode estar olhando o exame ou através de uma câmera, através de um vídeo. Olha a luzinha, ele está mostrando como que é. Aí, o médico vem aqui, aí ele olha aqui, olha lá pra cima. Aqui em cima, que é a área olfatória. Muita gente tem rinite e não sente o cheiro. Tem que ver se tem alguma coisa aqui. Tem que ver se não tem um pólipo, um desvio aqui. Aí, eu venho pra cá. Aí, neste molde aqui, o que eu achei aqui? Opa! 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 Não está indo. O que isso? É uma adenoide. É uma adenoide. Como é que a gente vai enxergar ela a olho nu, porque ela fica atrás da campainha da garganta, atrás e pra cima e no fundo do nariz? Não tem como. Então, o médico vem com o aparelho, a gente vem aqui e vê. E achou a carne esponjosa. Então, o que acontece com esse paciente aqui? A própria secreção não vai drenar, aí essa secreção vai ficar parada há muito tempo e a secreção parada há muito tempo acaba irritando cada vez mais o nariz. Olha aqui, gente. Vamos simular aqui como se fosse um exame de verdade. Então, olha a velocidade do exame. É isso aqui, ó. Se eu tivesse examinando o nariz, é exatamente esse tempo aqui. Aí, viu? Já achou. Já achou. Eu acho um desvio de septo, eu venho aqui, acabou o exame desse lado. É isso. Aí a gente olha na outra narina e a gente consegue detectar com isso inúmeras questões importantíssimas pro tratamento. E aí que eu chamo sempre a atenção das pessoas, o seguinte. Cuidado porque às vezes você trata, 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 trata. Não melhora, não melhora, não melhora. Não é o médico, não é o remédio. Às vezes é a estratégia do tratamento que pode estar fora, então, da linha. Então, muitas vezes pode ser que tenha algum problema que precisa de uma correção. E não há dúvida. A medicina, gente, hoje é maravilhosa. Quer dizer, você vai num consultório, você faz uma consulta. E já tem um diagnóstico. Já sai com um diagnóstico. Mas não quer dizer que todo mundo que tenha rinite tenha algum outro problema aliado. São alguns casos. São alguns casos. Perfeito. Infelizmente, são muitos, viu, Carol? Muitos, é. Uma coisa leva a outra, né? É, infelizmente. Então, esse exame, a gente não falou o nome dele, né? Nasofibroscopia. Olha que nome. Nasofibroscopia. 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 Fibro, porque usa uma fibra ótica. E endoscopia, que é o aparelho de endoscopia. Vamos agora pro nosso plasma de novo, porque a gente vai pro próximo probleminha. Ótimo. Vem comigo, doutor Jamal. Vamos lá. Vamos falar agora de sinusite. Eu vou ficar aqui. E você pode ficar desse lado. Isso. Na tela, então, quem já teve sinusite? Oba! Inclusive, ela está em mim. Ah, eu também. Inclusive, ela está gritando hoje. Até o otorrino já teve sinusite. Ah lá. Vamos lá. O que é a sinusite? Isso aqui é pra lembrar do Ivaír, tá bom? É, que tá de férias, querido Ivaír. Que tá de férias. Olha aqui, os seios da face são cavidades que a gente tem no nosso rosto. Os cílios, eles acabam movendo essa secreção, tirando, então, vírus, bactérias. Mas, muitas vezes, esta inflamação, olha aqui o que tá acontecendo aqui. Tá inflamando, tampa o canal de drenagem das secreções, elas se acumulam e aí configura uma sinusite. Que é aquela dor aqui, aqui e ainda o nariz entupido. Exatamente. Quais são as características principais de uma sinusite infecciosa? Dor de cabeça, dor no rosto, secreção, bastante catarro amarelo, esverdeado, catarro pela boca, às vezes a pessoa puxa pela garganta, né? Eu sempre faço as minhas atrapalhadas, né? Faz, doutor Jamal. A pessoa faz assim, ó. É feio, né? É estranho, né? Mas o que? A pessoa faz assim, né? Aí vai lá e cospe. Gente, é uma realidade. Não adianta a gente ficar maquiando aqui, né? Não adianta falar que ninguém nunca fez, né? Não adianta. Então, o que que acontece? Catarro pelo nariz, catarro pela garganta, nariz entupido, secreção amarelada, esverdeada, às vezes secreção com sangue, pode ter febre, pode ter mal-estar no corpo. Então, isso configura a sinusite. Em geral, a sinusite é uma complicação ou de uma gripe, de um resfriado, é um famoso mal curado, né? É. Carol, porque quando o meu paciente me pergunta qual a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tá com o sinusite, o que que eu respondo? Repouso. Repouso. É assim, você já ouviu isso, Carol? Eu já ouviu várias vezes. Aí a pessoa não consegue repousar, porque quer fazer tudo em 24 horas e aí aumenta. É, então o repouso ajuda muito e a limpeza, sempre o soro fisiológico, de preferência com irrigação de jato contínuo ou de outra forma. E, às vezes, a gente precisa de descongestionantes, às vezes a gente precisa também de antibiótico, mas, obviamente, isso só com um cuidado e uma atenção muito específica. E o médico dando o diagnóstico. Agora, o Má, diretor, perguntou uma coisa interessante, é verdade. Evitar o sol no momento da crise da sinusite é verdade ou é mito que o sol pode causar ainda mais mal-estar? Isso é uma verdade, porque o sol... Gente, quando a pessoa toma muito sol, a pele não fica vermelha, o que é a vermelhidão é o processo inflamatório. Então, o sol, ele vai causar um processo inflamatório na pele e, quando isso é um pouco mais prolongado, esse próprio processo inflamatório da pele vai atrapalhar o processo inflamatório do nariz, dos seios da face. Mas, obviamente, aquele sol saudável, dependendo do horário e durante uma exposição pequena, 15 minutos, no máximo meia hora, né? Mas não é como eu digo, virar um lagarto, né? Fica lá. Fica lá. Tomando sol. Então, toda vez que você tá com uma inflamação como essa, seja a sinusite, como a gente colocou como exemplo, o ideal é não ter outras inflamações. Exatamente. E aí, até uma atividade física intensa que possa inflamar músculo, enfim, pode atrapalhar. Claro que sim. Gente, qual é o primeiro tratamento médico da história da medicina? Repouso. É, porque não tinha remédio, não tinha cirurgia, não tinha exame. Fica aí descansando. Não é? Muito bom. Vamos aproveitar, doutor Jamal, que a gente já tá aqui, colocar o nosso último vídeo, que é sobre faringite. Isso. Pois é, quem nunca também teve faringite, que dor. Podemos pausar um pouquinho o vídeo? Podemos. Então, em primeiro lugar, a história é a seguinte, onde é a faringe, né? Porque a pessoa fala assim, ah, eu tô com uma faringite, mas não sabe onde é, confunde com amígdala, não é? Então, faringe é a parede de trás da garganta, no nosso vídeo a gente vai ver. Lá atrás, tem a campainha na garganta, lá atrás. Não é nas laterais, onde tem as amígdalas. Aquela parede do fundo chama-se faringe, ok? E a laringite? A laringite é mais embaixo, que é nas pregas vocais, nas cordas vocais. Aqui onde a gente tem o pomo de adão, né? Que a gente chama aqui, né? Aqui é a laringe. A faringe é atrás da língua. Tá. Lá no fundo, inclusive a pessoa às vezes faz gargarejo, nós vamos até comentar gargarejos errados que as pessoas fazem, mas não chega lá atrás, né? Você acha que tá fazendo, mas que não tá adiantando nada. Isso, às vezes tá só piorando como nós vamos comentar. Então, aqui voltando ao nosso vídeo, olha lá o que que aconteceu. Os vírus, bactérias, olha as bactérias chegaram lá no fundo da garganta. Aí a pessoa pode ter febre, gânglios, dor de garganta, ela pode ter com certeza. E essa dor de garganta, ela é não só uma dor constante, porque ela fica com a dor, como é muito pior, uma dor para engolir. Essas são as faringites agudas. Agora tem pessoas, Carol, que vivem com faringite. Ah, é? Ah, eu tô com dor de garganta todo dia, todo dia, todo dia, não aguento mais minha dor de garganta. Aí eu pergunto, há quanto tempo? Ah, já tem uns três meses. Ué, vírus não é. Nós já falamos, vírus é sempre, vírus respiratório é uma semaninha, não é isso? Aham, sim. Qual é, gente, a principal causa de faringite crônica? Refluxo ácido do estômago, não é? Por isso que não cura, tem que curar o refluxo. Exatamente. Entendi. Então, para quem tem quadros muito repetidos e prolongados de dores de garganta, de faringites, claro que existem várias outras causas, mas o refluxo é uma das causas. Vamos fechar com o gargarejo, doutor Jamal? Vamos ver, vamos ver. Pode vir por aqui. Vamos ver se quer vir primeiro. Muito obrigada. Temos dois minutos para fechar esse gargarejo. Então, eu falei que o refluxo ácido, aliás, o refluxo do estômago é ácido, não é isso? Sim. Isso é ruim, o ácido irrita a garganta, né? E nos quadros agudos que a pessoa está com dor de garganta, aí ela fala assim, ó, gente, eu aprendi que tem que fazer gargarejo com vinagre. Aí o vinagre, olha aqui, ó. Olha, já está aquele cheirão de vinagre. Aí a Sandrinha deixou para a gente aqui o vinagre, não é isso? E aí? Aí piora, gente. Piora porque é mais ácido ainda. As bactérias, o processo inflamatório, ele cursa em meio ácido, aí vai lá e põe mais ácido. Não, então o que nós vamos fazer? Bicarbonato de sódio, num copinho de água, dissolve um pouquinho, gargarejo várias vezes ao dia, não tem problema, não tem contraindicação. Ajuda bastante. Agora, para a gente fechar, nós temos um minuto e meio, né? Deixa eu só, então, já agradecer, Dr. Jamal. Site www.jamal.com.br, no Insta, arroba, Dr. Jamal, você já encontra tudo. Para a gente fechar, eu acho muito legal, Dr. Jamal, dá para contar aquela receitinha de soro caseiro para quem precisa consumir soro todos os dias, dá para fazer em casa. Muito importante, Carol, porque a receita de soro é muito confundida hoje em dia. Soro é água e sal, não vai açúcar. O que vai açúcar é o soro de reidratação, quando a pessoa tem diarreia. Para vias respiratórias, soro fisiológico, um litro de água, uma colher de sopa rasa de sal, que corresponde a 10 gramas, seria 9, e isso misturou soro fisiológico. Com um litro de água, uma colher de sopa rasa de sal, não coloque açúcar. Perfeito, e sai muito mais barato e você vai ter todos os dias. Com certeza. Dr. Jamal, obrigada mais uma vez. Carol, obrigado. Sempre um super prazer. Obrigado a vocês em casa. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Obrigado.